Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim fazer o replante dessa minha Brasso Cattleya Santo André, ó. Ela tava lá no sítio, só que o vaso dela rachou, tá vendo? Essa aqui tá pendurada debaixo do pé de limão lá. Então hoje eu vou fazer o replante dela, né, porque, ó, o vasinho plástico já tava ressecado já, tá, pessoal? Esses vasos transparentes, eles têm a durabilidade menor, né? Ela já tava plantada na brita. Tô tirando a brita, pessoal, porque eu vou dar uma olhada nas raízes dela, tá? Pra ver se tem alguma morta, qual que precisa de tirar, né, pra abrir espaço pra raízes novas, tá? Vou dar uma lavadinha nela aqui e já volto. Aí, pessoal, fiz a limpeza nela, tirei as raízes mortas, que foram poucas, tá, gente? Eu gosto de plantar na brita por causa disso. Você tem muita pouca perda de raiz. Quando você planta no substrato comum, que tem casca de pinos, chips de coco, na hora que você vai fazer o replante, você repara pra você ver. Você tem muito mais perdas de raiz, elas apodrecem mais fácil. E na brita, não, ó. As raízes se conservam bem saudáveis, tá, gente? Ó, limpinha. Agora vamos fazer o replante. Vou plantar nesse cachepô de cabo de vassoura que eu fiz, ó, tá vendo? Eu consegui um grampo mais forte, pessoal, e aí agora eu consegui grampear por fora a telinha, tá vendo? Antes eu tava colocando por dentro. Bem mais prático, tá vendo? Ó, vou colocar o isopor, o vaso fica muito, quem aí prefere o vaso mais leve, tá, gente? Não tão pesado, pode colocar o isopor, tá? Muito bom. Eu tô adorando plantar com isopor também. Vem com a brita. Aí você coloca a planta, vou colocar no meio, porque essa aqui, ela tá soltando broto por vários lados aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, tem um aqui, tem um broto vindo do lado de cá, e outro aqui, ó. Aqui, ó. Então eu vou plantar ela no meio, tá? Tá? Vou apoiar ela aqui no vaso, e vou completar com a brita, gente. Bastante cuidado, tá? Pra não quebrar os brotos. Pode dar um aperto aqui na brita, tá, pessoal? Pra ela ficar bem firme. Ó, plantadinha, gente. Olha que gracinha que ela ficou. Tá vendo? Uma nova casinha pra ela. Agora ela vai desenvolver super bem, né? Linda, linda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Não deixe de se inscrever, dar o like, né? Deixar seu comentário. É muito importante pro canal, pessoal. E compartilhe o vídeo aí pra gente. Continuar crescendo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.